Cantiga Pergunto ao mar por que foge, e ao vento por que não vem? O tempo levou a vida pra outra praia no além. Há tanto pássaro voando, meu sonho voou também. Pousou nas cristas das vagas, tornou-se espuma salgada, e veio dar nesta praia, onde não há mais ninguém. E o mar que foge retorna, retorna o vento também. Só a vida que foi não volta, só o tempo que foi não vem.